Come on, China! Nós dois sabemos como esse assunto de Taiwan vai acabar! Ah, de novo não! E lá vamos nós! Eu não vou deixar de apoiar o separatismo de Taiwan! Nem que eu tenha que entrar em guerra com você! E por que não entra logo? Uh, what? Fica só no papinho, late, mas não morde! Se fosse pra entrar em guerra, já teria entrado há muito tempo! Então por que não declarar guerra de uma vez? Ah, por que não é tão simples declarar uma guerra senhora? Estados Unidos, você consegue entrar em guerra mais rápido do que eu falar tiroteio escolar! Se você tá sempre em guerra, por que então não vem pro pau? Opa, tudo bem? Eu só tô testando um tipo diferente de vídeo aqui, dá licença, viu? Mas e aí? Você sabe por que os Estados Unidos até hoje não entraram em guerra com a China? Pô, só se cria tensão e não parte pra ação? A gente já conhece o histórico de iniciar guerras que os Yankees têm! Mas então o que que impede, afinal? Claro, a gente pode falar que são as bombas nucleares e não tá errado não! Mas acontece que o nosso querido dragão vermelho ainda tem outro brinquedinho que já virou a pulga atrás da orelha dos estates! A resposta tá nesses carinhas aqui, os mísseis hipersônicos da China, coisa que os Yankees simplesmente não estavam esperando! Tanto que em 2021, os Estados Unidos reportaram o teste de um míssil desses da China, dando a volta ao mundo antes de atingir o seu alvo! Mas por que que eles dão tanto medo nos caras? Pois agora que você quer guerra, então querá! Eu declaro guerra contra a China! Cuidado, Estados Unidos! Atrás de você! O quê? Atrás de mim? O quê? O que que... Acho que tu já entendeu, né? Esses carinhas aqui podem viajar numa velocidade de até 8 mil quilômetros por hora! E como se não bastasse, eles ainda são capazes de carregar suas próprias ogivas nucleares! E os estates não possuem nenhum tipo de defesa pra esse tipo de míssil! Pra falar a verdade, eles nem sequer possuem um míssil hipersônico ainda! E não vai ser com um dragão vermelho que você vai querer arranjar esse tipo de treta, né não? Então nessa corrida hipersônica, a China já venceu! A sua tecnologia já vai ser melhor, mas eu ainda tenho a melhor tecnologia de celulares! Foi eu o primeiro celular com nanochip! Oh, son of a b...